e fala galera olha aqui nós de novo no descesso hoje com mais um tutorial do f4 é Phantom tutorial de arma mãe desculpa essa tutorial de armamento do f4 é quanto é o vídeo hoje vai ser mais curto pessoal o vídeo vai ser mais curtinho porque a aeronave já vai começar no ar eu tava fazendo os pré-teste aqui o lançamento do a GM 65 Maverick no caso aqui a versão de deixa eu olhar no manual ler tem umas variação opa você não cara é aqui é variantes do a GM 65 aqui no f4 é Phantom 2 no processo de excesso hoje hoje é tutorial dele pessoal eu temos a variante a b t e g além do que vocês estão vendo aqui que essa tem 462 462 esses dois aqui são ué e um é guiado por TV e é engraçado eu não fiz o teste do B não ela tudo bem eu vou fazer um teste hoje o do D que é o de 485 libras é muita coisa eu poderia fazer o teste do ar só que do B ele tem um recurso de fove ou sei você pode dar um zoom eu acho que eles inverteram aqui F e eu acho que eles inverteram aqui o G também tem você pode dar um zoom acho que esse manual tá errado eu lembro ter feito o teste o a e o B não tem fove não tem zoom ah é o seu DCS mesmo só que eu tô errado é o manual que tá errado a com certeza é o ousar que deve ter errado vão fazer o teste vamos fazer um lançamento do a GM 65 D vamos ver como é que ele funciona o lançamento dele é sempre pessoal naquele esquema presume que você tem um endpoint aonde vai ser lançado armamento e todo mundo sabe como é que funciona o DCS se você não tiver uma fotinha de satélite apontando lá no solo ó ó tá vendo essa curva do Rio aqui pois é se você quiser para ser nessa curva do Rio vem aqui tem os ovos não se preocupa não aponta o sensor para lá e atira né é os caboclo sofria então nós vamos aproximar nesse sentido aqui ó o pior vamos ver se a gente consegue a ela tem que mostrar os controles né que é o principal pera aí deixa eu carregar a missão aqui pessoal que eu dou uma pausa e mostro os contornos para lá a GM 65 deixa eu ver se é o de mesmo aí eu tô falando besteira aqui e faço o vídeo errado pera aí e isso é o de sim é o de tá certinho vou levar só dois pessoal para eu vai ser só dois tirinho você tem que ser ninja para dar mais de dois tiros aqui ver o que a coisa aqui tem outro sai que vem aqui é né para lá e esse dinossauro aqui tem um tempinho já então ainda não tem GPS é para ser sem GPS fica complicado né você pode lançar o seu sistema de navegação para o solo e o Maverick no caso do A10 que é uma beleza para trabalhar com isso aqui Maverick só pô Maverick vai para ali ó não Maverick vai para lá não Maverick tá vendo aquele em ponte que eu criei ali vai para lá F é outros tempos né mas fazer fazer o que né é essa máquina aqui antiguinha deixa eu carregar aqui pessoal Bora lá Bora lá naquele esquema gostou do vídeo compartilha não gostou pode dar o dislike mas o principal compartilha o vídeo pelo se por favor e se e por favor assina o canal que a coisa tá feia Bora lá let's fly vamos voar aqui ó ó vou ligar o piloto automático e vou dar uma pausinha aqui para mostrar os comandos para vocês espera aí deixa eu ver se eu me lembro que eu tive de mexer nos controles é basicamente é o seguinte além dos controles do painel que eu vou mostrar para vocês é o Maverick com esse comando aqui você liga ele e se tiver zoom ele vai dar um zoom e o zoom é da câmara do Maverick certo com esse comando aqui essa você vai travar o alvo lá no solo e com esse comando aqui você desloca o sensor do Maverick então o Maverick então o que que nós temos e com esse aqui é lógico dispara né então o que que nós temos com esse comando ele assona o Maverick e dá um zoom se o modelo do Maverick tiver zoom com esse comando aqui a gente trava lá no solo geralmente eu faço o seguinte eu desloco o sensor perto do E aí eu faço o seguinte também quando eu apertar esse comando e esse aqui aí eu posso deslocar esse aqui então eu aperto esse para acionar o Maverick e eu aperto esse e desloco o sensor e deixa o sensor mais próximo do do ovo aí ele trava sozinho deu para entender pessoal coisinha simples né qualquer criança criança pega esse aí bora lá deixou sair da pausa e beleza basicamente é o seguinte ó basta é arma eu estou usando esses dois pilones aqui é modo direto e aqui já tá como TV esse que não usa esse que não usa esse que não usa aqui é modo AG e eu vou descer em relação ao alvo a pera aí todo mundo sabe que os Maverick até dessa época aqui a partir de 10 milhas você pode travar ele então eu estou a 11 mil pés e vou me aproximar dele a partir de 10 já tá 19 então aqui é direto TV mas tem arma seleciona e o principal é aqui ó aqui tá vendo que a tela tá apagada quando eu apertar o gatilho ele vai acionar aqui deixa eu chegar lá perto do alto lembra da foto de satélite aqui ó quando quando você abaixar é complicado né pessoal tentar convencer a gente disso né e se eu tiver mais longe e se o ângulo de inclinação é eu não tiver vendo lá na frente é é complicado é complicado e como isso aqui é um ambiente controlado eu tô presumindo que você vai pegar a a lógica da coisa e vai praticar aí quando você tiver uma missão você vai ficar safo a partir de 10 a partir de 10 eu começo a descer lembre-se tá desligada com gatilho eu aciona esse aqui eu dou o zoom no caso aqui do Maverick e e copiou deixa eu tirar a potência aqui que eu quero me aproximar mais devagar possível eu vou ligar o piloto automático para me aproximar bem devagarzinho vou descer deslizando já tô vendo lá curva do rio estou ligando o piloto automático ficou muito pra cima vou dar uma potência aqui tô ligando o piloto automático beleza tô dando uma pausa para facilitar a vida de vocês a lá ó a curvatura do rio sacanagem é complicado aqui ó é complicado convencer a gente disse que vai fazer o que né eu vou dar um é eu vou dar vou acionar o gatilho vou dar o comando S e vou deslocar o sensor a lá ó vou deixar ele parado ali né tá vendo esse aqui os alvos também aqui no meio vou dar outro zoom infelizmente ele não segue na sequência que a gente quer viu pessoal deu para pegar vou tirar da pausa bora lá peraí que tá subindo peraí 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 passa vergonha não agora sim olha lá já travou vixe tá vendo que esse pontinho lá aquilo é o alvo coloca perto e deixa que ele trava sozinho disparando ah lá travou disparando ah lá travou disparando escutou o som e como todo maverick desde a época que foi lançado não erra nem aqui no mouse ó passa vergonha não mãe peraí que eu falei que você não erra olha lá pegou 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 não erra nem ai ó churrasco 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 é parceiro falei que o vídeo ia ser curto não deu nem 10 minutos né naquela esquema pessoal gostou do vídeo pode dar o joinha se não gostou pode dar o de leque mas eu vou deixar do vídeo É o principal. Compartilhe o vídeo. Descensa hoje. F4E Fanto fazendo o lançamento. Você viu que a coisa é simplesinha demais. O vídeo não durou nem 15 minutos. Valeu. Fui. F4E Fanto.